Foi Deus que fez o céu E a serpente que expulsou mais de um milhão do paraíso Foi Deus que fez você Foi Deus que fez o amor Fez nascer eternidade num momento de carinho Fez até o anonimato dos afetos escondidos E a saudade dos amores que já foram destruídos Foi Deus Foi Deus que fez o vento Que sofre os teus cabelos Foi Deus que fez o avalho Que molha o teu olhar Foi Deus que fez a noite E o violão com a gente Foi Deus que fez a gente Somente para amar Só para amar Só para amar Foi Deus que fez o céu O rancho das estrelas Fez também Fez também o seresteiro para com as arcoadas Fez a lua que brateia a minha estrela de sorrisos E a serpente que expulsou mais de um milhão do paraíso Foi Deus que fez a lua que brateia a minha estrela de sorrisos Foi Deus que fez a lua que brateia a minha estrela de sorrisos Foi Deus que fez o amor Fez nascer eternidade num momento de carinho Fez até o anonimato dos afetos escondidos E a saudade dos amores que já foram destruídos Foi Deus Foi Deus que fez o vento Que sofre os teus cabelos Foi Deus que fez o avalho Que molha o teu olhar Foi Deus que fez a noite E um violão com a gente Foi Deus que fez a gente Somente para amar Só para amar Só para amar Foi Deus que fez a lua que brateia a minha estrela de sorrisos Foi Deus que fez a lua que brateia a minha estrela de sorrisos Foi Deus que fez a lua que brateia a minha estrela de sorrisos Foi Deus que fez a lua que brateia a minha estrela de sorrisos Foi Deus que fez a lua que brateia a minha estrela de sorrisos Foi Deus que fez a lua que brateia a minha estrela de sorrisos Foi Deus que fez a lua que brateia a minha estrela de sorrisos